O que aconteceu ali com o Lúcio? O Sam, ali, o amarelo só pra você? Não, não. Ele é normal, né? Quando virado no meio da galera mal-caráter, desleal, todo mundo sabe disso. Pra ele, deve ser normal jogar assim. E o que ele tomou ali pra você? Vocês ficaram discutindo depois do cartão? É... Eu acho que isso serve muito pra quem tem a sua opção sexual bem definida, né? Ele é um... Além do caráter também duvidoso, conhecido assim pelos atletas, é um cara que ainda é preconceituoso, né? Eu acho que pra gay, eu acho que não é o meu caso, mas pra quem é gay, ele discrimina é... facilmente. Ele me chamou de gay? Ele me chamou de gay como se fosse um monstro. Tá aí, desabafo do Emerson Sheik.